Pode, de repente, as coisas podem mudar. Uma atitude pode fazê-la. A gente não pode ficar à sombra. E é bom para ti também, depois, para outros programas futuros. Claro. Sempre ativa, de forma positiva para ti. Sim, eu sei. Tipo, ah, falta uma semana, agora vou dormir, vou descansar, vou apanhar a som. Porque vai terminar e vai ficar assim, se soubesse, tinha dado ou não há dançado. Eu sou sincero, eu acho que, na minha opinião, não mudava nada. Se calhar algumas coisas. Mas, no geral, o jogo em termos de atividades e... E, no geral, acho que... Dei a mamulhar, percebes? Sim. E nunca... Eu achava engraçado, chegava mais uma pessoa contra ti. Palmas para vocês, querem entrar, falem na Patrícia. Viste? Viste? Já não acredito. Isso, mandem currículo. Viste? Se quer entrar, basta falar na Patrícia. Pois foi. E o que eu fiz ontem na gala? Tu não... Olha, foi o que eu falei, olha. Eu falei na Patrícia, vi logo. Olha, tu não viste na gala porque... Acho que o Daniel, antes de entrar... Não sei, o Dani diz que não diz, a rapariga diz que diz. Oh pá, sinceramente, não estou muito preocupada com isso. Pois o andar foi engraçado. Até brinquei com a situação. E na gala era assim. Porque ele estava... Acho que o Dani tinha dito à Ana Bessa que eu só entrei por ter silicone. E eu virei-me para a câmera e disse... Eu quando entrei, quando eu quis entrar no casting, disse... Olá, sou Patrícia, tenho silicone e quero entrar no Lottes. E entrei. E entrei. E entrei. E entrei. E entrei. E eu disse... E entrei. E eles... E a rir. E todos na gala. Porque eu não liguei muito a isso. Tipo... Ele diz que não diz, ela diz que diz. Tipo... Mas é uma cena tão relativa e toda a gente sabe que não tem a mínima lógica. Parece conversa de malquinhos. Eu até brinquei com a situação. Deste gozo. Parece uma conversa de malquinhos. Sim. Isso... Tipo... Nem estou minimamente preocupada em saber se isso é verdade ou não. E saíste bem, olha. Dás gozo à situação. Quantas coisas que não valem a pena. Dás gozo. É o que diga. Que a pessoa fica mal. O programa é nosso. A gala é para a gente aproveitar. Tipo... Não tem que ser sempre mal. Sempre mal. Sempre mal. Então brinquei um bocado com a situação. Viste a cena dos sabonetes antes? Não. Eu e o hortê. Eu virei-me para o hortê. E eu... Perguntei assim à Belinha. Não vá-lo agarrar. Porque ele... Tipo... Agarrava-me e não apanhava sabonete nenhum. Joguei eu. Ele não me agarrou. Foi à parte dele. Agarrei a ele. E ele batuteira.